Música Nesse 12 de maio de 2023, a TVU completa 27 anos de existência e de convicção no poder do audiovisual. Tudo começou com uma oficina na região oeste de Santa Maria. De lá para cá, descobrimos e contamos as histórias de outras comunidades, localidades e pessoas durante a nossa trajetória. Dedicamos o nosso trabalho à formação audiovisual de jovens e adolescentes. Essa formação é baseada na crença que temos na construção do social e no futuro através do audiovisual e do coletivo. Dito isso, entendemos que é essencial preservar o que já foi vivido. Para que as próximas gerações possam conhecer as raízes e aprender com as experiências do passado. Para comemorarmos os nossos 27 anos, te convidamos a construir conosco uma cápsula do tempo. Ao guardar lembranças de momentos marcantes, fotos, depoimentos e objetos simbólicos. A TV Ovo estará construindo uma janela para o passado, uma ponte para o futuro. E uma maneira de preservar as nossas histórias com um olhar seguro. Esse é um presente para a comunidade santamariense, que será construído nos 27 anos da TV Ovo, para ser descoberto no seu 40º aniversário. Parabéns, TV Ovo! Obrigada, Santa Maria, por sonhar conosco. Música Legenda Adriana Zanotto